Muay Thai, uma das mais radicais artes marciais. Pode transformar você no melhor lutador sem armas do mundo. Mas qualquer erro no ringue pode ser fatal. Para estes jovens, Muay Thai é a oportunidade de escapar da pobreza. Ganhar é tudo. Perder é voltar para a estaca zero. Eles estão literalmente lutando pela própria vida. Clube da Luta. Muay Thai clandestino. Capital do Thai, Bangkok. Cidade histórica de 9 milhões de habitantes. Estádio de Boxing de Lumpini. A arena mais importante do mundo do Muay Thai. Lumpini tem capacidade para mais de 9.500 torcedores. E o rei de Lumpini é Tanabe Dubra, de 27 anos. Seu nome nos ringues é Sarmei. Sarmei é um campeão da classe peso galo. Um veterano com 380 lutas e um chute de esquerda poderoso. Ele está numa maré de sorte há alguns anos, o que faz dele o homem que todos querem derrotar. Eu comecei a lutar boxe quando eu tinha 9 anos. Minha família é pobre, mas eu amo Muay Thai, então comecei a praticar. Desde o começo, nas feiras dos templos, até o momento em que estou hoje. Tive que ser paciente, treinar duro e ser bastante determinado. A jovem Tanabe, mulher de Sarmei, e sua filha Ying Ying, estão sempre presentes em todas as lutas. Fico triste e sinto pena de Sarmei quando seus adversários batem nele. Mas a essa altura, ser um boxeador é o que ele quer e esta é sua carreira. Então eu tenho que aguentar e apoiá-lo totalmente. Na sua próxima luta, Sarmei vai enfrentar o maior desafio de seu reinado como campeão do ringue. Ele vai enfrentar um adversário mais novo e mais pesado. E para isso, ele vai ter que subir uma categoria de peso. Lecla, um lutador de peso pena, parece ter uma chance muito boa de finalmente derrotar Sarmei. Se Sarmei for derrotado, ele não só perde sua posição no topo, mas também um prêmio de 4 mil dólares. É muito dinheiro para quem nasceu e foi criado aqui. Sarmei veio de uma das províncias pobres que fazem fronteira com o Mianmar, Laos e o Camboja. Áreas que produzem muitos dos lutadores de Muay Thai tailandeses. Para Sarmei e outros como ele, Muay Thai é a chance que eles têm de sair da miséria. Apesar das leis que proíbem a luta para menores de 15 anos, muitos garotos de até 10 anos de idade lutam por uma vida melhor. Deng, conhecido como Diamante Brilhante, tem somente 18 anos. Seu sonho é chegar no lugar que Sarmei está. No momento, ele não pode nem pagar por um lugar só seu. Ele mora na academia, com pelo menos outros 10 lutadores. Deng tem se virado sozinho desde a morte de seus pais, há mais de 5 anos. Ele teve mais ou menos 130 lutas na categoria Peso Mosca, ganhando mais de 70% delas. Deng, Diamante Brilhante. É árduo e difícil ser um boxeador. Preciso levantar cedo para correr e praticar Muay Thai. À noite também treino pesado. A vida é dura, mas eu ainda quero competir. Porque se eu não lutar, não sei o que fazer. Não sei fazer mais nada, então luto boxe. Deng ganhou menos de 5 dólares americanos na sua primeira luta. Hoje em dia, se tiver sorte e vencer, pode ganhar mais de 900 dólares. Além do dinheiro, Deng acredita que o maior ganho que conseguiu do Muay Thai foi respeito próprio. Nasci com apenas uma das mãos, então me senti envergonhado. Ficava com vergonha das outras pessoas e por isso não tinha coragem de ir a lugar nenhum. Sempre que vi uma pessoa, ficava com vergonha. Mas desde que comecei a lutar boxe, não me sinto mais assim. Agora vejo que as pessoas me conhecem e me admiram. Elas dizem, apesar de não ter duas mãos como as outras pessoas, você ainda pode lutar boxe. Apesar da perseverança de Deng, a falta de uma das mãos enfraquece as suas habilidades de socar. Então ele compensa isso aperfeiçoando seu clint e sua arma mais poderosa. Ataques com o joelho. O promotor de eventos e treinador Sonbun Niro Timothy é o seu mentor. Esta postura. Você tem que fazer isso quando um chute vier na sua direção. Normalmente você coloca sua perna esquerda para fora. Mas se você quer movê-la, você tem que mudar a direção da perna, entendeu? Porque ele é baixo. Precisa usar a força para atacar. Portanto, os joelhos são sua arma mais forte. Eles são úteis para ele e estão sempre à disposição. Deng está treinando bastante para sua próxima luta. Ele ainda está no seu primeiro ano de calouro na academia e a está representando em uma grande noite de divulgação pela primeira vez. Se vencer, seu prestígio vai aumentar e seus ganhos também. Todo lutador sonha com uma oportunidade de lutar no estádio de Lumpini. Mas a 600 quilômetros de Bangkok, no nordeste em Chiang Mai, esse sonho pode parecer impossível de ser alcançado. Os lutadores daqui não estão conectados ao que está acontecendo na capital. O Muay Thai está num nível popular, com lutas acontecendo principalmente no interior do país. Apesar dos desafios, Andy Thompson, um canadense dono de academia que trabalhou numa plataforma de petróleo, treinou 10 lutadores que conseguiram chegar até Bangkok. Sua paixão pelo esporte permitiu que ele fosse o responsável pela academia de Muay Thai Lana Kiebu Saba por mais de 20 anos. Ele diz que isso o ajudou até em uma batalha contra um câncer de boca. Eu não cuido da academia no sentido de administrar. Eu vivo ela. Comecei a fazer isso por amor, não por dinheiro. Trabalhei na indústria petrolífera e tinha mais dinheiro do que precisava. Gastei tudo o que tinha na construção e na manutenção da academia. Hoje em dia, é o nosso ganha-pão. É o que me proporciona uma vida aqui. E não ganho dinheiro com isso. Eu sustento todos os meus treinadores e lutadores e todas as pessoas que estão envolvidas. E sim, eu tenho que me virar todo mês para pagar as contas, mas adoro minha vida. Não trocaria por nada. Quer me dar uma joelhada na cabeça, seu filho da mãe atrevido? Vem! Vem! Com dinheiro apenas para o necessário, Andy cobra de turistas e lutadores visitantes até 260 dólares por mês para treinar na academia. Ele fica com uma porcentagem de seus lutadores de tempo integral que conseguem 175 dólares por luta. Nungampian, um lutador de 17 anos, conhecido nos ringues como feton, que quer dizer tampa dourada. Para Andy, ele é potencial puro e não trabalhado. Feton, tampa dourada. Sou da província de Kampenpek. Meu pai trabalha num canteiro de obras e eu tenho um irmão mais novo. Meu pai me mandou para cá. Ele me perguntou se eu queria ser um boxeador e eu disse que sim. Sou cara a minha melhor arma e é uma das que mais gosto. Eu gostaria de ir para Bangkok, mas não sei se consigo chegar lá. Nung teve mais de 30 lutas, mas o peso mosca tem sido inconsistente. Ele está sob pressão para ganhar a próxima luta. E a confiança de Andy em seu protegido está enfraquecendo. No momento ele não está melhorando. É meio difícil, porque ele é muito distraído. Ele é mesmo muito distraído. Não sabemos qual é o seu verdadeiro amor, se é jogar videogame ou lutar Muay Thai. Tenho a ligeira desconfiança de que é jogar videogame. Se Nung não se esforçar muito, ele não vai apenas aumentar as despesas de Andy. Seus dias como lutador de Muay Thai talvez estejam contados. Parque de Lumpini, Bangkok Sarmei, campeão de Muay Thai no peso galo, está fazendo uma preparação rigorosa para sua grande luta contra Lekla, um lutador de peso pena. Ele corre duas vezes por dia, 24 quilômetros ao todo. O ritmo implacável dos treinos não é nada se comparado à derrota. Estou com medo de perder, porque minha família depende de mim. Para um lutador, se ele ganha, é como um deus. Mas se ele perde, e algum dia ele perde, as pessoas vão dizer que ele não é bom. É direto do parque, para a academia. Defender! Defender! Seu treinador, Net Today Washi Haha Tawon, mais conhecido como Bolt, fica de olho no seu desempenho. Vai, começa! Para outras pessoas, quando eles chutam no saco de pancada, por ele ser muito pesado, a perna vai ficar assim. Mas a de Sarmei fica reta o tempo todo. O golpe mais famoso de Sarmei é seu chute circular de esquerda. É tão rápido e poderoso que seus adversários chamam de pontapé esquerdo de fogo. Ele alega que esse golpe nocauteou mais de 100 adversários. O movimento perfeito do quadril gera a força para girar a perna. Mais de 450 quilos de força se chocam com a parte interna da coxa, com as costelas, fígado ou cabeça do adversário. Sem controle, o adversário pode morrer. Sua perna não é como a de todo mundo. Ele tem um único osso comprido aqui, que parece um machado. Quando ele atinge alguém, é como se a pessoa se partisse em dois. A arma de Sarmei pode ser muito poderosa, mas para ganhar no Mundial de Muay Thai, usar a cabeça é tão importante quanto a força física. Pratique como se fosse de verdade. Guarda direita, como sempre, tá? Ande até ele, Sarmei. Entre. Tente segurar sua guarda. Deixa ele vir até você primeiro. Então você muda. Além de assistir a vídeos de seus adversários para conhecer suas fraquezas, Sarmei trabalha duro numa estratégia de ringue. Basta um pequeno erro e a derrota está logo ali. Os adversários são jovens e agressivos, e Sarmei está velho. Então ele pode ter os probleminhas no ringue. Bem melhor que no primeiro round. Tem que mudar. Avança mais. Você tem que mudar. Avançar. Trabalhar com mais afinco. Muito bem. Muito bem. Academia de Muay Thai Eminent Air. Son Boon continua seu trabalho para melhorar os movimentos de Tang. Não tenho a outra mão. Antes, quando eu não lutava, me sentia triste por não ter as duas mãos como todo mundo. Mas agora que luto boxe, não sinto mais isso. Antes, quando não lutava boxe, ficava envergonhado, com vergonha das outras pessoas. Agora tenho um pouco de dinheiro para mandar para casa, dar alguma coisa para o meu irmão mais novo. A vida está melhorando a cada dia. As vezes, durante um treino, Son Boon dá uma aula fora do comum. É própria da sua academia. Hoje eu tenho algum dinheiro para vocês. Depois do treino, vou ensinar para quem quiser a lição mais importante de Muay Thai. Também vou dar algum dinheiro, mas vai doer um pouco. Alguém quer? Queremos. O que temos que fazer? Alguém? Joelhadas. Vocês conseguem suportar a dor? Consigo. Sem bat, está legal. Joelhadas. Apoie a cabeça dele. Um, dois, três. Tá bom. A aula nada ortodoxa de Son Boon combina seu gosto por uma boa aposta com uma lição de resistência à dor. Uma habilidade crucial para um lutador de Muay Thai. Você pode fazer melhor por 200 bat, só 50%. Son Boon acredita também que suas aulas relaxam os lutadores. Lógico que dá certo para Deng. Essa é a sua última chance de relaxar antes da luta de amanhã. Vai! Vai! Pra trás! Vai! Vai! A quem eu devo e quanto? 100, 2, 3, 4, aqui. E pra você, quanto? Quanto? Estádio de Lumpini. É noite de combate em uma das mais famosas arenas de boxe. O maior contingente de fãs fanáticos está aqui. Não pelo esporte em si, mas pelas apostas. Qualquer forma de aposta é legal na Tailândia, mas aqui é tolerada. Milhares de dólares trocam de mãos toda noite. Então não é surpresa alguma a trapaça ter se tornado algo comum. É sabido que lutadores já perderam lutas para o maior apostador. Son Boon é um jogador. Ele aposta com frequência nas lutas, até nas de dentro. As apostas no Muay Thai não podem ser proibidas. As pessoas que veem o Muay Thai como esporte e entretenimento vão ver as lutas em casa pela TV. Para as que estão aqui, mais de 90% estão envolvidos em apostas. Poucas pessoas vêm aqui por pura diversão. Essas pessoas estão aqui por diversão, mas aquelas não. Estão todos apostando. Para o vermelho. Ataca! Ataca forte! Agora a proporção das apostas está no azul. Os dois estão muito perto, 50-50. Mas apostei no vermelho. Apostei 5 mil bat no vermelho. Você torce pelo vermelho. Ganhei dos dois lados. Ganhei 20 mil bat dos dois. Ganhei 20 mil bat. Ganhei 20 mil bat. Nos bastidores, o clima está mais sombrio. As apostas estão altas esta noite. Deng está representando a academia pela primeira vez na sua grande noite de divulgação. E Son Boon apostou alto nele. É até possível que Deng ganhe um prêmio em dinheiro por volta de mil dólares. Meu plano para a luta é triturar e amassar o adversário lá para o fim. No primeiro e segundo rounds, nós primeiro andamos e então vamos pegá-lo no final. O adversário vai lutar bastante no terceiro round, mas vamos atacar de volta. Apesar de o adversário ter habilidades muito boas, Deng está preparado para lutar com ele hoje. Antes de começar o combate, Deng tem que apresentar uma dança tradicional chamada Waikru Hamoi. Acredita-se que essa dança se originou em tempos remotos, com soldados que iam para a guerra. A Waikru Hamoi é sobre o respeito aos mais velhos e as coisas sagradas. Alguns movimentos homenageiam o rei Thai. Outras descrevem uma cena do épico sânscrito, o Ramiana. Um combate de Muay Thai consiste em cinco rounds de três minutos cada. O primeiro round, normalmente, é para avaliar o seu adversário. Ninguém quer se arriscar a ser nocauteado logo no início. Deng testa seu adversário com alguns golpes diferentes. Deng ganha o primeiro round. Ainda faltam quatro. No Muay Thai, os lutadores podem acertar qualquer parte do corpo, exceto a virilha. Os golpes que dão mais pontos são os com os joelhos, cotovelos e chutes. Você lutou bem. Neste round, empurre e chute a parte inferior das pernas, entendeu? Chute só as pernas primeiro. Usar o clinch é outra coisa. Pense por você mesmo. Ficar do lado de fora vai te dar uma vantagem. Por que você parou? Tá cansado? Sabe que está perdendo de 5 a 1? O último round. Deng pode ter ganhado os dois primeiros. Mas seu adversário dominou o terceiro e o quarto. Deng tem que ganhar este round. Ele luta com vontade. Mas será que é o suficiente? O árbitro recolhe a decisão final dos juízes. Estou um pouco triste por termos perdido a luta e eu ter perdido meu dinheiro. Mas estou contente que teve uma plateia bem grande hoje, com muitos estrangeiros. Da próxima vez vamos treinar mais. Chutar e clinch. Usar mais o lado de fora. Eu dei o melhor de mim. Estou tão exausto. Eu não consegui lutar com ele. Ele era muito bom. Ele era bom mesmo. Ele é muito bom e tem muita força. Tenho que esperar a próxima luta, mas tenho que treinar mais e ficar mais determinado. Porque desta vez nós perdemos. Da próxima temos que ganhar. É uma derrota devastadora para Deng. Será que Nung vai conseguir evitar um destino semelhante em Chiang Mai? Para ajudar Nung a ficar focado e entrar em forma, o treinador ente e decide soltar sua arma secreta nele. Mais de mil metros acima do nível do mar, na montanha Ant, no sudeste da província de Shanghai, fica o acampamento de Lana Doi Maud. Há duas horas em Chiang Mai, não há nada para se fazer aqui, a não ser comer, dormir e treinar Muay Thai. Parte do treino é corrida. A primeira coisa que fazemos é correr. Você tem que correr, não tem outra alternativa. Correr em esteiras não adianta. Não, não tem jeito. Se você quer lutar, você tem que correr. Não tem dúvidas quanto a isso. Dentro de uma semana, a corrida vai variar. Em alguns dias, vamos fazer corridas de longa distância. Em outros dias, vamos fazer corridas rápidas de curta distância. Ao contrário de fazer a mesma coisa todos os dias, a variedade vai mantê-los contentes. Podem ganhar força em um dia, podem ganhar velocidade. E em outro dia, podem ganhar resistência. 30 segundos. Mais rápido, rápido, rápido. Estamos trabalhando no que chamam de Clint, o Drone em Thai. Esse é o fundamento do Muay Thai. É o aspecto mais importante. É a parte mais difícil, a mais difícil de aprender, de fazer, de sobreviver em uma luta. Você tem que estar super em forma para executar. Vai, vai! É uma das habilidades mais difíceis de ensinar. Você tem que praticar, praticar e praticar. Tem muito a ver com os sentidos, a sensação, o momento. Você não pode usar força bruta nele. Vocês dois, podem vir. É uma questão de equilíbrio. Tempo certo, uma voltinha, uma girada. É o necessário. Os caras que são muito bons nisso são fenomenais. Você não consegue segurá-los com firmeza. Não consegue jogá-los no chão. Mas eles conseguem jogar você no chão praticamente sem esforço algum. E às vezes acaba em um... É. Você não quer filmar isso. Não, não quer filmar isso. Então, Nung, está se sentindo bem? Hein? O que acha dessa luta? Pode lutar bem? Você é forte? Se sente bem? Sabe, não sabemos com quem ele vai lutar. Mas isso não importa. Treinamos para lutar. Não importa com quem você luta. Estamos prontos para qualquer coisa. E ele está bem preparado dessa vez. Muito melhor que das outras vezes. Nung, só quero te desejar boa sorte para amanhã, cara. Obrigado. Não é meu amigo? Não é meu amigo? Academia de Muay Thai, Pechindi, Bangkok Mais rápido, mais rápido. Depressa, depressa, depressa. Um, dois, três. Um, dois, três. Bolt quer modernizar o Muay Thai e continuar a tradição que seu pai começou. Um promotor de eventos de sucesso no estádio de Lumpini. Sarmei, está vendo? Você pode usar o YouTube, o Facebook e outras redes sociais de graça. Não precisa gastar dinheiro. A estratégia de marketing de Bolt envolve a divulgação das lutas de Sarmei na internet. Sarmei nem sempre se sente muito à vontade com as ideias de Bolt, porque às vezes elas entram em conflito com os valores conservadores do esporte. Eu só quero fazer uma coisa legal com você hoje. Quero que mande uma mensagem para a Lecla. Mas mandar uma mensagem normal é sem graça. Não é empolgante. Como podemos mandar? Como um quebra-cabeça? Como um chute no alvo. Assim que você chutar, vai até a câmera e diz Lecla! Acha isso uma boa ideia? Sarmei precisa estar mais convencido de que a ideia de Bolt é boa antes de tentar. A gente precisa tentar. Tem que tentar. Não é nada ruim, sabe? Ele nem vai pensar nisso. Não vamos insultá-lo. É só tentar. Vamos, tente, Sarmei. Você ajuda a segurar o alvo. Sarmei, continue chutando e chutando e depois ande até a câmera e diga Lecla. Só tenta, tá? 3, 2, 1, agora! Lecla! Você não estava com cara de muito bravo. Sua cara não parecia amedrontadora. Para mandar uma mensagem para ele, você tem que parecer feroz e assustador. Lecla! Entendeu? Mais uma vez. Faz de novo. 3, 2, 1, vai! Lecla! A ideia de marketing de Bolt funcionou antes. Mas dessa vez, as reservas de Sarmei prevaleceram e eles não postaram o clipe. As novidades da luta ainda chegam ao Chiang Mai. Mas a campanha de marketing de Sarmei é a última coisa que passa na cabeça de Nung. É a noite de sua grande luta. E acontece num ringue provisório, no estacionamento do Galer Night Bazaar. Não tem áreas privadas, nem mesas de massagem, nem banda de música. É muito diferente do estádio de Lumpini. Os benefícios que Nung conseguiu com 3 semanas de treinamento no acampamento na montanha vão ser testados aqui. Um erro pode ser fatal. Na metade dos anos 80, dois boxeadores morriam todo ano lutando Muay Thai. O que pode acontecer de pior? É, não falamos sobre isso. O melhor de tudo é que ele luta bem. Se ganhar ou perder, ele luta bem. É tudo o que tenho a dizer. Não vou ser... pé frio. Ele vai nocautear o outro. Se não fizer isso, vai ganhar em 5 rounds. Nung faz seus últimos preparativos, que começam esfregando vaselina no rosto, para ficar bem escorregadio e não deixar os socos causarem um grande impacto. Um par de amuletos chamado Predjads, para dar mais força e boa sorte, é amarrado em volta de seus bíceps. E o Moncon, uma tira usada na cabeça como um encanto para prosperidade e proteção. Primeiro round! Joelho! Joelho! Se Nung não conseguir um nocaute, vai precisar vencer por pontos ganhos com golpes diretos. Mais rápido! Andy ensinou a ele combos e joelhadas, que valem mais pontos. Mas ele logo volta para sua arma favorita, seus punhos. Nung, mão direita para cima! Joelho! Joelho! Mantenha sua mão direita para cima, ele chuta o tempo todo. Perna esquerda, perna esquerda, entendeu? Mantenha a mão direita para cima. Round 2. E o adversário de Nung começa a abrir vantagem. Mais rápido! Mais rápido! Nung parece não ter resposta para as joelhadas devastadoras de seu adversário. Está empatado até agora. Ele ainda pode melhorar. Ele ainda não tem o alcance e o clinch. São só dois rounds. Ele tem uma boa guarda. Acho que ele é mais forte que esse garoto. Ele está procurando a cabeça. Só está socando a cabeça. Está tentando nocauteá-lo. Ele tem que misturar os golpes mais um pouco. Foi para isso que treinamos ele, mas... Joelho! Ele está ficando imobilizado. Fim do quarto round. É o último round agora. Está tudo em jogo nesse round. É agora que ele pode ganhar. E o vencedor é o lado vermelho. Sem problema. Sem problema. Ele não vai querer conversar com vocês agora. Ele está decepcionado. Ele não está contente consigo mesmo. Ele perdeu e todo mundo estava de olho nele. Esperando que ele ganhasse. Agora ele está desapontado. A técnica dele não estava bem aprimorada. Quando ele chutava ou dava as joelhadas, não estava perfeito. A técnica do outro garoto estava um pouco mais aprimorada, principalmente o clinch dele. O Nung estava usando os punhos e não usou os joelhos da maneira certa. Tudo bem. Ele perdeu. Não é um problema. Assim é a luta. Bem-vindo ao Mai Tai. Nung perdeu a oportunidade de melhorar sua posição e seus ganhos. Resta saber se Nung vai se recuperar e continuar sua carreira de lutador. E se Andy acha que ele tem o que é preciso para ser um campeão. Estádio Lumpini Sarmei vs Lecler Para todos os que estão aqui, venham pegar seus ingressos agora. Hoje nossas bilheterias estão abertas mais cedo que o normal, porque temos uma grande luta. Os fãs de boxe Tai que já estão aqui vão receber um ingresso cada um. Depois de meses de antecipação, cerca de 6 mil fãs fanáticos vão finalmente ver o campeão Sarmei lutar por um título numa categoria de peso mais pesada. É um encontro de dar água na boca para os frequentadores regulares de Lumpini, como o fotógrafo Rob Cox. Lecler é um novo tipo de lutador que está aparecendo, tentando roubar o lugar que Sarmei ocupa nos combates de Muay Thai na Tailândia. Lecler está em muito boa forma. Sarmei também está em ótima forma. Então, é provável que estejam de olho no prêmio Sports Writer of the Year Award, que todo lutador quer tentar ganhar. Então, os dois lutadores vão querer disputar. Você está animado? Estou, sem dúvida alguma. Rob trocou o Reino Unido pela Tailândia há mais de 20 anos e agora é um dos poucos estrangeiros que tem acesso total ao estádio de Lumpini. Agora estamos nos vestidores do estádio de Lumpini. É aqui que os lutadores vêm antes da luta. Vocês podem vê-los ali. Eles estão enfaixando as mãos antes da luta. Vão também receber uma massagem para ficar com o corpo aquecido e relaxado antes da luta. Como podem ver, aqui não é como uma disputa de boxe em Las Vegas. Não tem vestiário onde cada lutador tem seu próprio camarim com o nome na porta. É praticamente tudo aqui. Sarmei é o próximo. Ao mudar para uma categoria de peso acima, o desafio de preservar sua reputação aumentou. A pressão para ganhar 4 mil dólares americanos está pesando sobre ele. Agora ele está imaginando o que vai fazer no ringue, do primeiro ao quinto round. Ele está bastante estressado. O importante é se concentrar e ficar atento. Sempre repito para Sarmei o tempo todo, que antes da luta nunca vou deixar alguém vir incomodá-lo. A mulher de Sarmei, Teng, e sua filha, In-In, vão assistir à luta como sempre. É muito importante para ele saber que estamos por perto. Ele vai sentir que tem apoio mental por perto o tempo todo. Principalmente da sua filha. Estou tão nervosa, fico mandando meu apoio para ele silenciosamente. Mas não falei com ele. Só quero que ele fique concentrado na luta. Antes de Sarmei entrar no ringue, seus mentores espirituais dão a ele suas bênçãos finais. Primeiro round. E Sarmei mostra a Lecla o que o seu chute mortal de esquerda pode fazer. Mas Lecla é um especialista no lado direito e bloqueia a vantagem de Sarmei. Temos um empate no primeiro round. Não foi muito bom. Não foi muito claro. Vai ficar mais claro no terceiro e quarto round. Veja esses dois rounds. Mantenha o foco no terceiro e no quarto round. No segundo round, Sarmei muda o ritmo e tenta um nocaute antecipado. Mas Lecla percebe. Desarmando os movimentos de Sarmei, o jogando no chão. Fim do segundo round. Outro empate. Clint, desde o primeiro round. Desde o primeiro minuto, empurre com força. Entendeu, Sarmei? Só que chute, entendeu? Agarra e empurre. Terceiro round. Será que Sarmei vai conseguir? Para o horror de todos que estão torcendo por ele, ele parece muito lento para atacar. Lekla marca pontos valiosos. Soca ele! Soca de volta! Agarra ele! Lekla ganha o terceiro round. As chances estão contra Sarmei. As chances estão contra Sarmei. Se ele não se refizer, vai perder mais do que uma luta. Vai perder a sua aura de campeão do estádio de Lumpini. O tempo está correndo para Sarmei. O tempo está correndo para Sarmei. Bolt está furioso. Não só porque não ganharam nenhum round, mas também porque seu lutador não está usando suas habilidades e energia. Sarmei não usou suas armas ainda porque dissemos para ser cauteloso e para prestar atenção nos movimentos de seu adversário primeiro. Mas neste round, suas armas vão aparecer. Veja este round. Ele vai mostrar suas armas. Suas oportunidades são menores agora, Sarmei. Clint, agarra ele, entendeu? Não chute só uma vez. Não chute só uma vez. Fique chutando e não pare. Os primeiros sinais são positivos. Sarmei consegue dar alguns chutes circulares de esquerda fortes. Sarmei ganha o quarto round. Sarmei, respire fundo. Ataque! Não preste atenção a mais nada. Se você recuar, vai perder essa luta. Não recue! Não recue! Não recue! A luta agora é só uma questão de resistência. Qualquer erro pode definir a luta. No final, a decisão está muito apertada. O vencedor é... O canto vermelho. Sarmei vence por apenas um ponto. Ele estava muito distraído. Muito, muito lento. Tive que brigar com ele para atacar. Os três primeiros rounds não foram muito bons, porque Sarmei estava lento. Tive que mentir para ele e dizer que ele estava perdendo e que precisava atacar mais no quarto round. Quando saí do ringue, fiquei contente de ver toda a equipe feliz. No ringue, dei tudo de mim e lutei o melhor que pude. Fora do ringue, com a vitória, estou muito feliz. Sarmei ganhou! É outro grande dia de pagamento para Sarmei e sua jovem família. Mas por quanto tempo ele vai continuar nessa maré de vitórias? É o que todo mundo se pergunta. Seus desafiantes aumentam em força e em números. O jovem Nung, de 17 anos, continua a treinar nas florestas de Chiang Mai com Andy, o dono da academia, esperando por outra chance num grande momento. O guerreiro de uma só mão, Dan, acredita que sua grande vitória vai chegar logo e seu treinador, Son Boon, vai colher as recompensas com ele. Há muitos outros que não vão parar até chegar ao topo. Gerações após gerações de lutadores que ganham título especial de membros do Clube de Luta da Tailândia. E aí E aí E aí Obrigado.